Música Superior Tribunal de Justiça cedia seminário comemorativo dos 4 anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância O seminário comemorativo dos 4 anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância realizado pelo Conselho Nacional de Justiça reuniu autoridades ligadas ao assunto, ao executivo e à justiça brasileira como a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber que falou sobre a importância dos debates realizados no evento Queremos mostrar às crianças e adolescentes de hoje e projetando para as próximas gerações que nos reunimos enquanto Estado e sociedade para reafirmarmos nosso compromisso com o seu desenvolvimento humano integral que começa pelo respeito à diversidade na primeira infância como direito humano O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal, ministro Og Fernandes também participou da abertura do seminário e destacou as ações realizadas pelo STJ voltadas à primeira infância O STJ, a propósito, após a subscrição em 26 de março de 2021 do Pacto Nacional pela Primeira Infância foi elaborado um plano de ação com o objetivo de resgatar a sociedade de conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade Já em agosto de 2021, a Comissão da Primeira Infância, vinculada ao programa Humaniza STJ implementou os círculos de acolhimento parental Estiveram ainda na mesa de abertura o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa e o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Costa Macedo O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil César Miola e a deputada federal, Ana Paula Lima, também participaram da abertura do evento e acompanharam a apresentação da banda de música do Colégio Militar, Dom Pedro II Desde a gestação até os seis anos de idade, temos a primeira infância um dos períodos mais importantes para o desenvolvimento humano pois é nele que formamos toda a nossa estrutura emocional e afetiva e desenvolvemos a personalidade, o caráter e a capacidade de aprendizado O objetivo principal do seminário é apresentar avanços e subsídios a partir dos quatro anos de realização do pacto para a implementação do marco legal da primeira infância e com isso, assegurar que essas crianças consigam se desenvolver plenamente E falando nelas, olha aí os pequenos da Casa de Ismael uma entidade sócio-assistencial que dá suporte a crianças em situação de vulnerabilidade no espaço lúdico criado especialmente para eles Eles brincaram, tiveram musicoterapia e pintaram vários desenhos que foram entregues às autoridades da mesa Também foi realizada a solenidade de adesão ao Pacto Nacional pela primeira infância pelas novas instituições que vão se juntar às 312 já participantes Após a solenidade de abertura, deu-se início à conferência magna o respeito à diversidade na primeira infância como direito humano apresentada pelo ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida O juiz auxiliar da presidência do CNJ, gestor do Pacto Nacional pela Primeira Infância Edinaldo César Júnior, conduziu a mesa E quem é pai e quem é mãe sabe que não há tesouro maior na vida da gente do que ser pai ou ser mãe de alguém O evento contou com o lançamento do projeto Diversidade das Primeiras Infâncias e discutiu uma política nacional integrada para a primeira infância impactos e alinhamentos a partir do Pacto Nacional pela Primeira Infância e inovações na integração intersetorial No encerramento do seminário, a juiz auxiliar da presidência do STJ, Maria Paula Cassone Rossi integrante do Comitê de Governança do Programa Humanis STJ disse que a adesão da Corte ao Pacto foi seguida de um plano de ação para dar cumprimento a esse importante instrumento alinhado aos princípios da prioridade absoluta, da proteção integral e do melhor interesse da criança Nessa perspectiva, a Comissão da Primeira Infância deu início a múltiplas intervenções que serão explicitadas no decorrer deste painel e dentre elas destacamos os círculos de acolhimento parental e o projeto STJ nas escolas que iniciado em março de 2023 já é responsável pela disseminação do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e práticas respeitosas e não violentas de parentalidade a aproximadamente 600 pessoas entre pais, professores e educadores Juliana Felizola, pediatra da Sessão de Assistência Médica do STJ e gestora do projeto STJ nas escolas explicou que o plano de ação do Tribunal sobre o Pacto pela Primeira Infância envolve apoio ao berçário, o círculo de acolhimento parental os atendimentos em educação parental seminários, mesas redondas, cine-debates círculo de apoio à educação e parceria com a Secretaria de Comunicação para a divulgação dos eventos O foco do nosso trabalho é a educação parental o que é isso? É saber como funciona o cérebro da criança para poder lidar com os desafios de comportamento delas de forma respeitosa e não violenta entendendo a perspectiva da criança O evento pode ser conferido na íntegra no Youtube do Superior Tribunal de Justiça